Oh bichinho, eu te conheço de outra vida Meu sentimento é repartido Um pedaço é pra você Me contento em te ter bem devagarzinho Fazer um amor bem gostosinho Pra gente só se divertir Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei não resistir Ei, meu bem, com esse sotaque cê me deixa louca Cheira meu cabelo e aperta minha coxa Que com esse beijo cê me deixa doida E o que é que tem? Só mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença